A colisão frontal entre dois bitrens resultou na morte instantânea dos motoristas na PR-280 entre Renascença e Vitorino, próximo aos armazéns da Nativa Agropecuária. No impacto, houve uma explosão provocando um incêndio que destruiu completamente os dois caminhões. O acidente mobilizou equipes do SAMU, da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros. Eram cinco horas da tarde deste domingo. Segundo informações da Polícia Rodoviária, este Vectra também se envolveu no acidente, saindo da pista e parando a 150 metros do local do impacto, dentro da lavoura à margem da rodovia. O condutor do Vectra teria relatado à Polícia Rodoviária Estadual que se deslocava no sentido Vitorino à Renascença, quando um dos caminhões em alta velocidade iniciou a ultrapassagem de seu veículo próximo à curva, batendo de frente com o caminhão que vinha no sentido contrário. Com a explosão, ele fez uma manobra brusca saindo à direita da pista para não ser atingido pelos caminhões e pelo fogo da explosão. Em estado de choque, o condutor do Vectra, que viajava com sua família, não quis gravar a entrevista, mas ninguém se feriu. Populares ajudaram socorristas e bombeiros a tentar controlar o incêndio, mas não foi possível evitar que os dois caminhões fossem completamente destruídos. A pista ficou bloqueada por várias horas até que as equipes realizassem o trabalho de perícia no local do acidente, controlassem o fogo e retirassem os caminhões da pista. Familiares do motorista de Marameleiro, Rodrigo Menegasso, 30 anos, teriam informado à Polícia Rodoviária Estadual que ele saiu de Marameleiro para buscar o caminhão em Pato Branco, para viajar nesta segunda-feira. O motorista do outro caminhão foi identificado como Elbio Luiz Frank, de 59 anos de idade.